E ae maníacos por corrida! Depois de 3 anos tentando correr Estamos aqui na corrida mais gostosa do Brasil Corrida 10 milhas da garoto Estamos finalmente sobre a terceira ponte Que liga Vitória Vila Velha com esse visual incrível Olha a galera aí subindo Ae! Olha a vista geral Acompanha aí o vídeo que vai ficar sensacional Vamos usar uma parada aqui para o lanche E vamos aproveitar para fazer um review Porque as coisas estão bem complicadas O Marcon está fazendo um review do que Marcon? Tira tênis Oakley Oakley? Original? Original Uma garantia só aí já Tênis para trail run É leve? Quantos quilos? 2kg Flexível Flexível Cadarço Show de bola Tem furo extra? Não tem furo extra Não tem furo extra Original Lembra daquela bolsa que o Bob pegou na maquininha? Deu de presente para o Marcon E ai Marcon? Está sendo útil né? Muito útil Porta dinheiro Porta dinheiro O Marcão trouxe aqui o dinheiro do pedágio Para a viagem no Espírito Santo Amém Acabamos de passar o rio Pomba Só tem cagada nesse rio né? Piada bosta! Faltam 4 horas ainda de viagem Lá se foram 6 Eita porra! Eita não! Cara pilotando de ré meu Deus! Esse é bom hein! Esse é bom mano! Esse é bom tio caminhoneiro! Bye tio! O Marcão O Marcão A Japão falou que ia quinta-feira só Ela já está indo aí ó Está indo já Aí já Experimente Veio na nossa frente Já veio do jeito que você gosta hein A revanche A revanche Falou que vai descontar no Bob agora Vamos ver Estratégico Estratégico O cara está estratégico Ele está desesperado E... I... 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 O Marcão Vem Mini Vem Mini Vem Mini Vai não Pior que eu Cheguei a mim Caramba Gamba Porra mano Quantos quartos tem aqui velho? Tem um quarto para cada um mano Chegamos aqui em Vila Velha né Marcão Vamos fazer um turistar né velho Chegamos aqui um jogo aqui Quem vai jogar aí? Flamengo 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 Não podemos parar né Não podemos ficar parado A gente chegou Acabou de chegar aqui no estádio Chegou aqui Acabou de sentar Vamos ficar até doar mais para o cantinho né velho Aí o cara chega e chama a gente O cara é meu chará ali né Marcel Marcel Garbini É isso aí E vai correr a garota também Vamos lá correndo a garota Flamenguista Flamengo De coração Você não vai que aguentar que a gente Vai Curit Tô quietinho aqui A gente vem ali que a gente gosta de futebol Aqui é parceiro Então é nós Estamos aqui no outro cara Obrigado Valeu Agora vamos comer um chus em homenagem a Roberto Tchau Tchau Fim de jogo aqui Marcão Acabou Estamos aqui esperando os Uber Vem aí Uber Agora vamos dormir que amanhã começa o nosso dia de trabalho Boa noite senhores Até nós Bom dia senhoras e senhores Quinta-feira Estamos aqui na casa que nosso grande Marcão fez a locação Olha que casa bonita E o Marcão trouxe uma novidade aqui para nós paulistanos Pão tatu Vamos ver qual é o pão tatu Eita porra Pão turbinado hein Pão tatu é um pão bombado aqui Aí você tá passeando aqui pelo Espírito Santo E quem? E quem que a gente encontra? O cara está em todo lugar A gente chega aqui e encontra quem? Um dia antes de começar a expo Nós vamos dar uma corridinha aqui pela cidade na Japa Exatamente o trem não pode parar Vamos aqui vamos continuar 50 minutos na praia de Itaparica E começa aqui a entrega de kits de uma das maiores provas do Brasil Bora pra vitória Corre a garota Vamos nessa Música 20 anos 20 anos O cara é mineiro Dá uma velocidade de mina? São João Del Rei São João Del Rei Tancredo Neves E vai ser a primeira vez que ele vai ver o mar cara É isso? Primeira vez que sai do estado Vai ser do estado E a primeira vez que ele vem aqui pra um mar Vai ver o mar Daqui a pouquinho eu vou lá beber água salgada pra caralho Música 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 Cheguei aqui em Vitória Olha quem tá me esperando aqui ó Óbvio Fazer uma recepção pro cara né O cara é elite Veio junto com os quenianos e tudo mais Música Música Aqui que tem pastel Música 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 Vocês vão botar pra pocar aqui na 10 milhas é isso? Sim Aí ó tô aprendendo hein Vou botar pra pocar também mano Música 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 O cara tem a pulseira da Tonton de Rico essa aqui Essa é a pulseira de Rico mano Música Dinheiro, fama, luxo, riqueza Música Música Mais um canal, da onde que é esse canal hein meu amigo? Rio de Janeiro? Rio de Janeiro Música 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 Ai, eu acho legal Quer aparecer? Ai, eu acho legal Urgulado 3 Aí ó pegou o kit E vai fazer o que agora? Fala no poncho do mania lá Aí ó O cara vai ajudar Ih mano velho Manda vê Manda mais Pessoal aqui de vitória Como que a gi é? Poh, caca Vocês sabem Vamos pôcar pra Matthias Vamos pôcar a corrida Já tô misturando com os paulistaneses Que eu tô falando Eu vou pocar pra caramba amanhã Ainda bem que amanhã o sol não vai tá pocando né Não vai tá pocando Mas se não a gente ia tomando poca né velho Qual que é o segredo dessa barba? Deixar que eu esteja Tomou? Veio o memo, tá ajudando a firma Marcon Passou Opa Já pegou a camisa, o manto Oh cara, obrigado velho, obrigado mesmo É bolacha 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 Vocês tem uma celebridade no grupo de vocês né É uma cerola Uma cerola, parceiro do Lardinha Lá porra, a gente vai representar aqui pô Esse aqui é o Zé Gotinha Beleza Zé Gotinha Zé Gotinha faz uma campanha muito bonita de doação de sangue E na meia do rio roubaram a cabeça do Zé Gotinha Perdeu a cabeça Literalmente perdi a cabeça Se você encontrar a cabeça do Zé Gotinha perdida por aí Entre em contato com a gente que a gente vai mandar lá pro Zé Gotinha Isso aqui é o isotônico do Zé Gotinha Mas como é que usa isso? É supositório? Não Ufa Olha aqui é a área onde o pessoal, os atletas de elite retiram os seus kits Vamos ver aqui o que que tem Pessoal aqui O Bob O Bob O Bob O que você tava fazendo ali cara? Elite Sabia não? Falou mano, desculpa ai Música Todos em MySafe Sport ai ó Sim Cadê a sua? É, tá guardada Tá guardada aonde? Lá na fábrica da MySafe Música E aí Bob, tá alto aqui a ponte? Mano do céu A ponte Tem pedágio antes da ponte, alguém trouxe dinheiro ai? Não Mas o Bob tem sem parar né Bob? Onde tá instalado seu sem parar? É entrando no meu Música Achamos aqui um corintiano meu Vai corinchi Vai corinthia mano Música Estamos aqui na luta, atrás da cabeça do Zé Gotia Aê, tamo junto Pessoal tudo querendo aquecer, tudo preocupado, concentrado, a gente querendo café Quero café Você não é o rapidão, o maratonista, que corre pra caramba, mas chega aqui seu pelotão é igual o meu, olha aí Mãe, mãe, tá tudo bem? Como é que foi ao vivo? Comi muito chocolate? Sou analógico e fãs Vai só ganhar um brinquedo novo, dá uma olhada Desculpa, desculpa Estou surpreendendo Hei-ha! Learning to talk again Aê, Dona Maria! Dona Maria! Dona Maria! Pia da f*** Do you up! Do you up! Do you up! Do you up! I'm in love, where do I begin? Vamos pôr cá, pôr cá, pôr cá, pôr cá Pôrcando na corrida É muita gente, muita gente Primeira parada no McDonald's, olha como Vou tomar um milk shake agora Oi, dá tempo de fazer um Big Mac e eu correr? Não Depois eu volto aqui E aí, não tinha? Não tinha, não tinha! Deixa eu mexer no seu sangue, Babanel Mexe, mexe! Aí, olha que gostoso! Gostoso! A placa ali, terceira ponte, prepare-se pra encarar esse desafio Tinha que ter me preparado antes, agora tá tarde já Não trouxe dinheiro pro pedágio Aí ferrou Todo mundo furando o pedágio Precisa pagar o pedágio hoje? Não Ah, tá liberado? Pra você tá Aí, ó, tô com moral aqui no Espírito Santo, me liberaram o pedágio, véi Furou o pedágio aqui, ó Olha o Hilton Senna, mano! É o Hilton Senna! Vem com pique em stop completo aqui, ó Terceira ponte, bora subir a terceira ponte Mano, é alto, hein? E não tamo nem na metade ainda Pode botar o Xola mais, que eu sei que você vai pôr mesmo Menino Bob sendo escoltado Menino Bob sendo escoltado Ó, tá acabando a subida! Tá acabando! Acabou a subida, Alonso! Acabou a subida! Uma hora depois Quero nochar a manuca! Acabou! Acabou a subida! Para você! Para a turma! Calo! Tamanho da ponte que a gente subiu Chupa, Brigadeiro! Chupa! Sai daqui, Corredor! Sai daqui! Estamos aqui com o Pace Bob Muito bem feito Mais bem feito que a gente já fez na nossa vida Tá lindo o Top 5, pelo menos Estamos melhorando cada dia mais Largamos a vitória! Agora estamos aqui chegando em Vira Velha Do outro lado da ponte Segura o Pace Por quê? Radar Pode tomar a mão Bom dia Obrigado por apoiar a gente Muito bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia Pênalti para o Corinthians Isso aqui, foi aqui E aí, Maricos da Corrida! Olha onde a gente está chegando Na praia! Parei, vou ficar na praia E aí, Dona Maria, bom dia, bom dia E aí, essa é a gente boa Aaaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Aí sim, é a melhor parte da corrida aqui Aaaaaah! Aaaaaah! Pô, é muita beleza, hein? Aaaaaah! Aaaaaah! É bolacha! É biscoito! Não é biscoito, não é bolacha! É biscoito! Estamos encerrando aqui a 10 milhas da garota pela primeira vez mania de corrida aqui Bora mania de corrida! Vai estar a prova legal! Galera na rua, a cidade inteira para para acompanhar essa prova finalmente fizemos a garota! Olha quanta gente curtindo a chegada! Música Galera, cheião aqui! Vamos encontrar a nossa medalha! Música Música Estão falando que o hobby abriu um posto de gasolina e está vendendo gasolina batizada! Que merda, hein? Você sabe o que o batman faz quando ele sai do carro? Ele bate a porta! Aeee! Fala corredores! Tudo bem? Tudo bem? Olha os rostinhos chupando tudo! Perdei no flagrima! Tem que lutar! Não se abate! Só se entregar! A gente meio que cê! Música É isso aí mania de corrida! Estamos voltando para casa, né Marcão? Estamos voltando para casa! Depois da prova da garoto sensacional! Prova muito bacana! Galera, o público vai para a rua! Realmente que falaram para a gente! Aconteceu a cidade! Uma novação silvestre! Uma prova muito festiva! Muito legal! Um percurso muito bonito! Um destaque ali da terceira ponte! Que é muito bom! A gente tem que agradecer a galera do Espírito Santo que recebeu a gente muito bem, né Marcão? Pessoal! Canela Verde! Um dos Canelas Verdes! Capixava! É! Foi muito legal! Conhecer essa galera aqui do Espírito Santo! Se você gostou do vídeo aí, como sempre, deixe aquele seu like! Compartilha com a sua galera! Se inscreve aí no canal! Deixe um comentário bacana! Deixe um comentário! E vamos tocar no sininho do Bob aí! Clica! Bora! Bora! Bora que a gente ainda tem mais nove horas de estrada! Vai chegar São Paulo! Mas tudo isso valeu muito a pena! Falou galera! Música Quando vocês acham que a nossa aventura acabou, a gente para aqui no meio da estrada. Por quê? Porque o carro quebrou! Está aí mais uma história para a gente. Agora a gente está esperando alguma alma que nos salve. A gente está até sem internet. Se não a gente pedir ajuda para alguém no manhã de corrida, né? Mas estão aí! Faz parte da vida! Ainda bem que está de dia!